Meu parceiro Wesley C10 Eu confiei, me entreguei, meu coração você massucou Trouxe do meu lado, fico aqui imaginando Mas com o custo cair nessa falsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você, não Obrigado por demonstrar esse amor fácil E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você, não Obrigado por demonstrar esse amor fácil Lá do Pique 0, meu parceiro, em Otacala Aquele abraço, meu velho Abruzou, acabou Trouxe do meu lado, fico aqui imaginando Mas com o custo cair nessa falsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você, não Obrigado por demonstrar esse amor fácil E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você, não Obrigado por demonstrar esse amor fácil O Zambém Caiozinho E o empresário Zé de Melo E o parceiro Zé de Melo Aquele abraço, papai Em relação você tá na minha, eu também quero Pagas de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra se abraçar, pra se beijar Não faz sequinho, porque você tá fria Já tô chapa do qual é a tua Quem me falou foi o seu olhar Quando o Manuzinho apagou a luz Eu te agarrei novinha aposta Eu te beisei e beisei e não vinha Te conquistei novinha e novinha de novinha Eu se agarrei e não vinha a pospa Eu se pensei e não vinha a pospa Se conversei e não vinha, e não vinha, e não vinha Avasato UWS Salva na beleza natural, o Brasil José Em relação, você tá na minha, eu também te quero Tragas de vencer, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Tragas de vencer, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir, porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisas de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz de que um pouco eu senta aqui Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o seu olhar Quando o Manuzinho apagou a luz Eu te agarrei e não vinha a pospa Eu te beisei e não vinha a pospa Se conversei e não vinha, e não vinha, e não vinha Eu te agarrei e não vinha a pospa Eu te beisei e não vinha a pospa Se conversei e não vinha, e não vinha, e não vinha Eu te agarrei e não vinha a pospa Ai pai, para, ai, to impacta E aí pai, para, cê não tá vendo E movimenta é esse que essa mina tá fazendo E aí pai, para, cê não tá vendo E movimenta é esse que essa mina tá fazendo É a brinde fechando e o bumbum balançando É a brinde fechando e o bumbum balançando Para, cê não tá vendo E movimenta é esse que essa mina tá fazendo E aí pai, para, cê não tá vendo E movimenta é esse que essa mina tá fazendo É a brinde fechando e o bumbum balançando É a brinde fechando e o bumbum balançando É a brinde fechando e o bumbum balançando Vai abrir fechando e o bumbum balançando E aí Grava nós aí, meu parceiro Wesley C10 De milagre, esse cara é bom Esse cara é isso, é pra curar E esse é o namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Bota logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse flu Ele se falta com receita e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu digo assim Eu vou falar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou falar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor E esse é o namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse flu Ele se falta com receita e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu digo assim Eu vou falar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou falar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Guarda o meu parceiro Manoel, aquele abraço Meu parceiro Wesley, cdc milagre Aprendido meu parceiro Wesley, cdc milagre Só na nossa baica aqui é de com força Faz uma semana e eu tô te ligando E você não atende Se manda um mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Comigo Alô dono do bar, o senhor amona E hoje eu vou me embriagar E desce, e desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô dono do bar, o senhor amona E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Se é mais de uma semana e eu tô te ligando E você não atende Se manda um mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô dono do bar, o senhor amona E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Traz cachaça pra minha mesa Alô dono do bar, o senhor amona E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa E desce mais uma cerveja E o mozinho tá aí, você vai apontar com ela E o mozinho tá aí, você vai apontar com ela A copa tá aí, você vai apontar com ela E o mozinho tá aí, você vai apontar com ela E ela flexona, checa, flexona 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 Eu tô de raios, SW4 Aparigueri, sou o rei descontado Eu tô de raios, SW4 Aparigueri, sou o rei descontado Ronto, aro, vinte e dois As novinhas ficam loucas Ação do meu paredão Desce com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valência E você vai causando no SW4 E a Sofia vai A Valência vai E vai descendo vai É no banco de trás E a Sofia vai A Valência vai Entrar na SW4 preta do papai E o parceiro Wesley C.D.Z. Milagrim Vai de meu parceiro Anuel Aquele abraço velho E é mais ou menos assim ó Eu tô de raios, SW4 Aparigueri, sou o rei descontado Eu tô de raios, SW4 Aparigueri, sou o rei descontado Ronto, aro, vinte e dois As novinhas ficam loucas Ação do meu paredão Desce com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valência E você vai causando nessa do quadro preta E a Sofia vai A Valência vai E vai descendo vai É no banco de trás E a Sofia vai A Valência vai Entrar na SW4 preta do papai E a Sofia vai A Valência vai E vai descendo vai É no banco de trás E a Sofia vai A Valência vai Entrar na SW4 preta do papai Música Sucesso novo Busca nossa Sintonia da pesadinha Meu parceiro Alcido Paredão Aqui é de conforto E só na nossa paix Meu empresário Zé de Belo E hoje eu quero sair Hoje eu quero é beber Saí com os amigos Entrei no vazio E comecei a beber E me chamaram assim Vamos ali Positivo eu pensei Eu vou é ficar aqui E me chamaram assim Vamos ali Positivo eu pensei Eu vou é ficar aqui Eu dei o retorno E amutei no meu cavalo E logo me chamaram De vaqueira Apaixonado Apaixonado Eu não sou Eu sou Edson Antelado Apaixonado Eu não sou Eu sou Edson Antelado Apaixonado Eu não sou Eu sou Edson Antelado E penso no vaqueiro Que só vive embriagado Sintonia da pisadinha Papai E hoje eu quero sair Hoje eu quero é beber Saí com os amigos Entrei no vazio E comecei a beber E me chamaram assim Vamos ali Positivo eu pensei Eu vou é ficar aqui E me chamaram assim Vamos ali Positivo eu pensei Eu vou é ficar aqui Eu dei o retorno Em amutei no meu cavalo E logo me chamaram De vaqueira Apaixonado Eu dei o retorno Em amutei no meu cavalo E logo me chamaram De vaqueira Apaixonado Apaixonado Eu não sou Eu sou Edson Antelado Apaixonado Eu não sou Eu sou Edson Antelado Apaixonado Eu não sou Eu sou Edson Antelado E penso no vaqueiro Que só vive embriagado Parceiro Didi É que te grão na cama Meu parceiro é 3C desse milagre Eu sou Edson Antelado Que só vive para não Que só vive lo que faz Eu sou Edson Antelado O que você vive investindo Eu sou Edson Antelado O que você vive mundo Eu sou Edson Antelado E entre si sou seu amigo e não sei nada, eu prefiro ser nada Um dia que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala como é que eu vou pegar na sua mão e não poder se levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e não poder um beijar E se um dia você me chamar pra conversar de baixo em uma árvore E me falar que se apaixonou por alguém É nesse dia ali, justamente nesse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo, te amo, eu te amo E entre si sou seu amigo e não sei nada, eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala como é que eu vou pegar na sua mão e não poder se levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e não poder um beijar E se um dia você me chamar pra conversar de baixo em uma árvore E me falar que se apaixonou por alguém É nesse dia ali, justamente nesse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo, te amo, eu te amo O seu Matheusinho do Cé Clarum E o empresário Zé de Mello, braço forte, aquele abraço E aqui é sintonia da cruzadinha E fim de semana chegou e tu sabe que é safa deixa lá fora Tá aí passando o meu corpo, já tá na mesa Eu sei do teu talento, sei que você é moral Eu venho na favela, assenta no grau Eu venho com o trator que eu vou mostrar como é que faz Senta no colo do filho, sarra no colo do pai Eu sento no colo do filho, sarra no colo do pai Eu empresário Zé de Mello, braço forte, Lava Jato W.S. E fim de semana chegou e tu sabe que essa fadeza lá fora Tá reforçando o meu copo, já tá na mesa Eu sei do teu talento, sei quem você é moral Eu venho na favela pra sentar no grau Eu venho com o trator que eu vou mostrar como é que faz Você tá no copo do filho, ai, sarra no copo do pai Você tá no copo do filho, sarra no copo do pai Você tá no copo do filho, sarra no copo do pai Você tá no copo do filho, sarra no copo do pai Sentando, sentando, senta raio no copo do pai Que canta, que canta, que canta raio no copo do pai Sentando, sentando, senta raio no copo do pai Que canta, que canta, que canta raio no copo do pai Música E sabando com as amigas na praia de Jacoma, a chama as prima, a solega, a mesma as de mãe e hoje vai rolar Eu tô em braçadão e na beira da praia, eu liguei meu paredão, aumentei o volume, botei o batidão e só pra dar um salve A salvinha vai no som, ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no som, ela bota a mão, bota a mão E sabando com as amigas na praia de Jacoma, a chama as prima, a solega, a mesma as de mãe e hoje vai rolar Eu já tô em braçadão e na beira da praia, eu liguei meu paredão, aumentei o volume, soltei o batidão e só pra dar um salve A salvinha vai no som, ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no som, ela bota a mão, bota a mão E no joelho e vai no som, ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no som, ela bota a mão E no joelho e vai no som, meu empresário, Zé de Velu, aquela praia E o nome dele é Micaelzinho, tá é classe? E é soro, hein papai? A novinha tarada também é malvada e ela faz o taca-taca com o seu bumbum granada A novinha tarada também é malvada e ela faz o taca-taca com o seu bumbum Vai taca-taca-taca e taca com o bumbum granada 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 Tô entendendo nada, tô entendendo nada A novinha tarada tá atacando de malvada Tô entendendo nada, tô entendendo nada E ela faz o taca-taca com o seu bumbum A novinha tarada também é malvada e ela faz o taca, taca com o seu bumbum granada Taca, taca, taca e taca com o bumbum granada, taca, taca, taca e taca com o bumbum granada Tô entendendo nada, tô entendendo nada, a novinha tarada tá batando de malvada Tô entendendo nada, tô entendendo nada e ela faz o taca, taca com o seu bumbum Meu parceiro Wesley, você desse milagre, só na nossa baica que é se com força, sintonia da pisadinha Meu parceiro Wesley, você desse milagre, só na nossa baica que é se com força E vai malandrar, eita louco, eu tô brincando com o bumbum Com o bumbum, e vai malandrar, eita louco, eu tô brincando Com o bumbum, e com o bumbum, eu tô pedindo Se prepara, eu vou dançar, presta atenção, vai E sem aguentar, se eu só olhar, tu vai quicando até os não, até os não Eu não vou mais falar, cê vai aguentar Eu não vou mais falar, cê vai aguentar E sai do zão, vai malandrar Eita louco, eu tô brincando com o bumbum, vai E com o bumbum, e vai malandrar Eita louco, eu tô brincando com o bumbum, e com o bumbum E o empresário Zé de Melu, e o nome dele é Wesley, sei desse milagre E vai malandrar, e tá louco, eu tô brincando com o bumbum E com o bumbum, tu vai malandrar, e tá louco, eu tô brincando com o bumbum E com o bumbum, eu tô pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Eu sei aguentar, se eu só olhar, tu vai quicando até o chão, até o chão Desce a voz do show, se não me olhando, se pega o jeito, se tu cansa me casando comigo Desce a voz do show, se não me olhando, se pega o jeito, se tu cansa me casando comigo Eu não vou mais falar, você vai aguentar Eu não vou mais falar, você vai aguentar E vai malandrar, e tá louco, eu tô brincando com o bumbum E com o bumbum, vai malandrar E tá louco, eu tô brincando com o bumbum E com o bumbum Casa de lanche, família Maraú Aquele abraço E tá louco, eu tô brincando com o bumbum E tá louco, eu tô brincando com o bumbum E tá louco, eu tô brincando com o bumbum E tá louco, eu tô brincando com o bumbum E tá louco, eu tô brincando com o bumbum E tá louco, eu tô brincando com o bumbum E tá louco, eu tô brincando com o bumbum